Número 1 Oi, eu sou o Patifo Me dá um touch Ele é mó viadão Ô Fico de pêssego, mó gostinho Mano, eu vou ter que sair daqui correndo e ir pra Curitiba Olha o cara mais gostoso dessa festa Esse cara aqui é bonito, sarado Mora fora, garota, mas já tem dona Olha esse cara aqui Também o Coelho seria acolhido também Estamos no alto da cabine do YouTube Space A gente vai gravar agora uma live A gente vai gravar agora, a gente vai fazer uma live de sub-game Eu e o Coelho Guilherme Então as pessoas vão fazer a live do YouTube com a gente Calango Patif Coelho Tô aqui na cabine do YouTube Gaming Se liga essa galera aqui atrás pra ver a transmissão Se liga, olha Olha que loucura, mano Que loucura, olha que loucura A gente vai gravar agora Agora o nariz do calango entra na frente Mano, para de falar do meu nariz, não é grande, mano Ele era, não é mais Ele tá crescendo em volta do nariz dele Pode falar, cara Começou? Tá gravando? Tá gravando Oi Senhoras e senhores Por que que eu tô falando isso? Porque já tá no meio do vídeo Eu não sei por que que eu tô fazendo isso Mas agora A gente tá aqui ao vivo No YouTube Live Cara, aqui direto da BGS Tá comigo aqui a Nilce E o Coelho Aqui do meu lado direito Eu tenho o Patif e o Calango Oi Lá embaixo, vocês não vão ver Pera aí, porque eu não tenho muito zoom Mas tá a galera, tá? A gente tá participando aqui Aí o Chegou dessa vez Beleza Aí o Calango Para de gravar que é minha vez Meu Deus Eu tô gravando Cala a boca todo mundo Todo mundo gravando Olha isso Galera, acabou a live Do YouTube Tá a galera lá embaixo Lá 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 Tá insano! O cara tá aqui com a gente, vai jogar, Patipe chega aqui, chega aqui cara, e aí, valeu, obrigado por estar participando com a gente aqui, cara. Tá? O que você tá esperando de COD aqui hoje? Tô nervoso porque eu sou ruim, né? A real é que eu sou péssimo no COD, mas eu adoro o jogo, joguei pra caramba a beta, então eu tô muito empolgado. Me ajuda, galera, chega pra vocês que estão me ajudando, hein? Me carrega, ou foi, né? Me carrega pra vitória! Amor de Deus! E o pessoal que vier depois, esse aqui na vida também, me ajuda, pelo amor de Deus, gente! Vou deixar eu ganhar pra ficar bonito no vídeo aqui, beleza? Maravilha!